Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Cala, meu peito que chama, chama Será a dor que me arrua, me arrua da paz Palavras vazias, pedaço de amor Sudei tua mão Tua falta faz é que o cê sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem traduzão Ah, meu peito que chama, chama A dor que me arrua, me arrua da paz Cê sabe eu não conhece Amém 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 Não é normal, mas alivia Tem que pagar pau e de cortesia Eu tenho um número e ainda sou artista Mamãe dizia, tu é impossível minha filha Pra fazer carinho eu morto Pra te amar eu viro o olho Pra aguentar eu meto o louco Vivo na base do soco Seu tudo pra mim é pouco Quer pôr no meu pescoço Se tentar brigar comigo Morre no fundo do poço Morre no fundo do poço A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.